O evento é o resultado do curso de Masterclass ministrado pelo tenor com a produção artística da cantora lírica Patrícia Sandes. A sensação é maravilhosa, né? Nós fizemos a primeira Masterclass com o recital internacional com o tenor Sabino Martemucci em março e voltamos a fazer agora a pedido dos alunos e do público também, que gosta muito desse repertório de ópera, no mês de agosto. E como é um circuito, daqui de Aracaju vai para outro estado, vai para Salvador, para Bahia e vamos levar provavelmente em novembro e em fevereiro para outras cidades do Brasil. O recital internacional Ópera Viva tem como objetivo promover e divulgar a ópera, além de incentivar cantores e reunir uma plateia para apreciar a música clássica num cenário de emoção e muita sintonia. O recital é formado por músicos e estudantes dos mais avançados até os iniciantes. Também contou com a participação do pianista sergipano e regente do coral da Alesi, Joel Magalhães. O público necessita ter um contato maior com esse tipo de música. As pessoas às vezes reclamam que não gostam, mas não gostam porque não conhecem. Então eu acho que esse trabalho com a cia de ópera tem sido nesse sentido, de incentivar o povo sergipano a apreciar também a música operística. Ter aula com o professor italiano é esplêndido, é incrível. Ele é dono de uma técnica, conhecedor do assunto de uma forma maravilhosa. Então ter aula com ele foi muito engrandecedor. Ampliou muito os meus conhecimentos em relação ao canto lírico. É tranquilidade, equilíbrio. A música clássica, ela traz, eu creio, no meu ponto de vista, o que há de melhor em relação à música para se ouvir. Gratificante, né? Um evento desse porte no nosso estado, um evento internacional. Nós constantemente não temos um evento desse. Então é de extrema importância que retorne. Ele esteve aqui em março e aqui eu torço pela segunda vez. Então está sendo maravilhoso. O público está esperando que a ópera chegue e fique na cultura do Sergipe, do Brasil. Porque eu vi outra vez que tem essa vontade do público de aprender, de gozar com essa música. E aqui, de uma boa colombina, E aqui, de uma colombina, E o que um aplaudirá. E aqui, de uma boa colombina, 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 E aqui, de uma boa colombina,